E aí galerinha, tamo de volta, já tamo aqui dentro do jogo Rider, já tô no meio de uma corrida aqui, vamos terminar ela pra vocês verem. E é isso aí, o joguinho é perfeito, é top, é show, tem que ter uma manha pra pilotar essas naves que vocês vão ver. Esse jogo é o demo ainda, né, como já disse em alguns vídeos anteriores, já comprei a mídia original, para podermos jogar o jogo completo, modo turnê, ter todas as motos, todos os equipamentos, caralho, um acidente. Mas não tem problema não, a gente tá um pouquinho adiantado na frente. Vamos acelerar, vamos no fundo. De novo não, ruim a fase. Tamo com a Street Triple. Personalizei ela só em acessórios e rodas, não tive dinheiro pra mexer em motor. Se eu não me engano, troquei só a ECU. A moto ainda tá meio lenta. Vamos trocar por primeira pessoa. Vou fazer algumas curvas em primeira pessoa. Difícil, velho. Olha aí que da hora. Tem um modo que você volta, né, se você fizer algum erro. Olha, a curvinha é perfeita. O começo do vídeo eu filmei com o celular, né, porque a placa de captura do Playstation, ele só captura os games na hora que você está jogando. No menu ela não tem essa função, ela não consegue gravar. Então tivemos que gravar esse rápido vídeo aí de instruções pra vocês de como baixar o jogo Rise. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, né, né, referente a como baixar aí, é só entrar em contato. Mas é muito simples, mas é muito simples, muito fácil, como eu mostrei a vocês. O pessoal não tava achando o jogo, né, não sei porquê. É só escrever o nome do game lá em cima. Mas tudo beleza. Vamos terminando aqui, ó. Estamos em primeira posição, terceira volta. O motinho tá com 14 quilômetros. Ah, de novo aqui, mas que droga. Vixe, isso, eu vou longe a moto, hein. Se você olhar lá no mapa, lá, ó, o segundo colocado tá bem atrás, né, então a gente tá com uma... Um ganho aí na frente aí muito sinistro. Mas vamos lá, terminando já, últimas voltas. Fiquei de gravar esse videozinho aí da instrução aí no domingo, mas não teve jeito. O trabalho não deixou. Na segunda. No meio de fiquei cansado do evento que teve Ribeirão Preto. Os vídeos estão aí no meu canal, quem quiser curtir. Fabinho da Hornet deixou um forte abraço a todos os nossos inscritos. E vamos chegar no grau aqui, vamos dar um, dar um, dar um. Ah, moleque! De RL grauzinho no final é nóis! Então é isso aí, rapaziada. 250 de créditos, agora já dá pra gente mexer na motinha. Então é isso aí, vamos voltar lá desde o início, né. Vamos mostrar pra vocês aí quando vocês ligarem o game, né, o que vai acontecer. Como que vai? Como, Johnny? Não sei, velho, não sei. Aqui, então vamos deixar, vamos tirar todas as dúvidas de vocês aí. Pra que não tenha nenhum erro, nenhum engano. Né? Então vamos lá. Os menus desse game mesmo, ele costuma demorar mesmo. Viu? Não tem jeito. É meio demorado mesmo. Acho que tem muita coisa pra carregar, então acaba sempre demorando, atrasando um pouquinho. Mas o jogo compensa muito. Então quando você iniciar lá, depois que você fez o download, eu não vou iniciar o game porque a placa vai fechar. Se eu for pro menu. Vai aparecer essa tela pra você. Corrida rápida. Vamos voltar aqui, tem mais uma. Modo rápido e opções. É só os dois que estão liberados. Modo rápido. Corrida rápida. O que dá pra fazer aqui? Se você já iniciar a corrida, você já vai direto com a Street. Trocar de moto. Com o X. Tem três motos disponíveis. A Street. A CBR. E a Ninja. ZX-10. Vamos supor que a gente vai escolher a Ninja. Clicou com o X. Se você voltar lá no menu onde estão as motos de novo, R1, você consegue personalizar elas. Mestre motor, transmissão, aparência e as demais. Não vamos fazer isso porque a gente já gravou um vídeo e já mostrando pra vocês. Escolhemos a Ninja. O que dá pra fazer? Dá pra trocar o equipamento do piloto. Apertando o quadrado do seu controle. Você tem disponível aqui dois tipos de macacões. E dois tipos de ir pra rua, né? Com calçadinhas e jaqueta. Então vamos escolher esse macacão verde pra combinar com a moto. E o menuzinho sempre demorado mesmo. Aqui a gente não mexe nada, a pista só tem uma. E opções da corrida a gente não precisa mexer. Então você vai direcionar pra esse menuzinho que tem aqui do seu lado esquerdo. Algumas informações da moto. Algumas curiosidades também que é bem legal, né? Algumas motos eles falam de como foi criada sobre base de algum piloto, de algum tipo de corrida. E é isso aí. Aqui também tem um que eu achei muito interessante. O sistema faz 200 análises do motor por segundo. Prevendo manobras e fazendo intervenções imediatas. Quando há perda de aderência nas rodas, facilitando a tração e aumentando a segurança do piloto. Bem legal. Você dá pra perder um tempinho aqui lendo isso, né? Enquanto o jogo demora pra carregar. Você vai lendo essas informações. E aqui, chegando nessa parte, você consegue redirecionar a moto, né? Tem alguns ângulos de visões. Puxar zoom. Pra você ver como ficou a sua moto depois de personalizada. Então vamos lá. Mais um menuzinho bem rápido. Esse é um pouquinho mais rápido que o outro, né? Então se você for ler, você tem que ler meio que correndo aqui. Desculpa, minha voz tá meio estranha. Tô meio rouco. Tá meio frio aqui na cidade. Beleza. Depois do próximo menu é esse aqui. Corrida, grid de largada. Você vê onde você vai largar. Que posição. Largar ambas em oitava posição. Se você usar o R, o botão de analógico, você vê os próximos pilotos. Sred, KTM, Sred, RR, malandra. E assim por diante. Na próxima, você tem alguns ajustes da moto. Suspensão e marcha. Eu mexo sempre na suspensão. Diminuindo. Pra ter mais aderência nas pistas. Porque a minha moto não tá mexida nada, né? E opções de corrida. É aqui você mexer aqui. O bicho vai ficar louco. Quantidade de voltas. Você vai percorrer. Dificuldade. Aqui eu não sei o que é. Física. E assim os demais. Isso aqui a gente não vai mexer agora. Porque a gente depois vai fazer um vídeo próximo disso aí. E vai em corrida. Esse é um outro menuzinho também, né? Menuzinho assim. É uma apresentação da moto. Bem legal você assistir. E aí é o game ride já iniciado. É só jogar. Só acelerar. Só curtir. Né? Vamos puxar no grau aqui. Psss! Batera atrás de mim. Vamos puxar no grauzinho aqui de novo. E aaaah, moleque! É a ZX10. Chama no grau mesmo. Visão da primeira pessoa no painel. Você aperta o touch. No controle, né? O botão ali é onde que sai um som ali. Tem um... Parece que tem uns furinhos, mas não é. E andar de carenada é o seguinte, velho. É mais difícil que a... Que a Nanked, né? Negócio mesmo é louco. Vamos dar um RR aqui. Vou ser perto aqui pra voltar se você quiser. Se você fizer alguma cagada. RR. Mostro! Até cair. Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Desse vídeo. Fiquem com Deus. Chama que é nóis. Tchau! Tchau!